Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje está imperdível. Vamos trabalhar o centro do corpo, o nosso abdômen e os músculos que sustentam a sua coluna. Mas hoje a gente vai fazer de uma maneira diferente. Os abdominais vão ser em pé. Bora começar? Vamos lá? Nosso primeiro exercício é o abdominal lateral. Em pé, nós vamos inclinar um pouquinho o tronco para a lateral, vai puxar o cotovelo em direção aos joelhos, aproximando aqui a cintura. Prende bem esse abdômen. A gente vai desequilibrar um pouquinho. Se conseguir não colocar o pé no chão, pode tentar aí, vai ficar mais difícil. Vai repetir do outro lado também. São três séries de dez repetições, com dez segundos de intervalo. Esse segundo exercício vai ser o nome aviãozinho. Vamos lá? Isso, Dri. A gente exige muito equilíbrio, porque vai trabalhar a região central do corpo, desde o abdômen quanto a lombar. Isso, tem que estar concentrado aí, tá? Para esse exercício, a gente vai fazer três séries e dez repetições com dez segundos de intervalo. Isso, muito bem! Para o nosso terceiro exercício, faremos chute frontal. Eleva os braços e tenta chegar lá no seu pé. Vamos lá? Vamos ver se a flexibilidade está boa? Prende bastante o abdômen. A gente vai trabalhar a parte superior, a parte superior, a parte superior. e inferior do seu abdômen. Olha a respiração. Quando encostar lá, expira. Inspira e expira. Três séries de dez repetições com dez segundos de intervalo. Para esse último exercício, vamos fazer o lenhador com garrafinha. Vamos lá? Isso, Dri. Vamos fazer um movimento. Aí, é um movimento que vai trabalhar o abdômen como geral, tá? Um abdômen como um todo. Isso, inspira fundo, solta o ar e leva o braço lá para o alto, puxa até a direção dos seus pés. E para colocar intensidade para vocês, vamos lá, Dri. Uma garrafinha para vocês com areia, para pesar um pouco mais. Esse exercício, a gente vai fazer três séries com dez repetições e dez segundos de intervalo. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. E vocês, sentiram o seu abdômen? Eu tô sentindo o meu. Eu também. Eu tô doendo, Dri. Se você perdeu alguma coisa dessa aula, acesse nosso Facebook, nosso canal do YouTube ou a nossa página. Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau.